E aí gente bom dia boa tarde boa noite eu não sei que hora que vocês vão ver esse vídeo agora eu vou mostrar para vocês as belezas que tem daqui do portão afora e aí vamos descendo aqui para baixo aqui bora lá gente ó como é que tá aqui para baixo também no matinho mas a gente na época das águas que a gente não consegue limpar tudo não nessa semana eu vou pegar aqui ao pé de lima como é que tá aí limão tudo tem aí vamos lá descendo vocês as belezas aqui para baixo vamos caminhando aqui pé de pitaia ali pé de pitaia aqui pé de pitaia pé de biribá pé de pé aqui pé de pitaia de novo vai descendo aqui tá aqui tá uma umas florezinha que a mulher planta aqui vamos descendo aqui os pés de pitaia vamos descendo aqui também no mato mas esse ano eu limpo tudo esse ano não daqui no dia eu limpo tudo vamos embora por aqui agora bora quebrar por aqui agora vai descendo aqui é aquele carreiro de formiga que eu mostro a vocês aí tá aí que chega tá um trem aparecendo da BS116 aqui tem um pé de abil vamos embora aqui pé de coco pé de biribá pé de piqui lá embaixo ali pé de manga pega pé de coco pé de amora e vamos remando aqui para baixo aí pé de limão vai pé de lixia aí pé de lixia aqui esse pezão ali é um pé de ginipapo olha o pé de limão como é que tá aqui pé de coco pé de cocão bonito aqui olha o pé 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 até de carambola tem pé de tudo aqui pé de abil daquele grandão esse aqui é um pé de hora pronóbio ó que a gente arranca a foinha aqui ó olha essa foinha aqui a gente pode comer ela assim ó senhora pronóbio aqui faz bem para a saúde tá mas vamos dar aqui por aqui o pé de limão aqui também o pé de limão que eu mostrei pé de manga coquinho esse aqui ó esse aqui é o pé de piqui olha que bonito que o pé de piqui tal nós vamos descendo por aí outro pé de limão bacana aí ó vambora vamos descendo aqui nas nos pés de pitaia aí ai que pezão de lixia bonito aqui ó pé de jambu jabuticaba fumig cortoto outro pé de lixia ali ó outro pé de lixia aqui esse aqui é pé de achachairu ó alguém conhece achachairu? esse aqui é achachairu a carreira de achachairu aí esse é pé de rambutã mas vamos subindo aqui de novo aqui ó um agazinho aqui pé de empê pé de coco e assim vai subindo pé de bordo olha as pé de vitória como é que tá aí ó aqui virou uma mata já tá aqui já virou uma mata aí gente é isso aí tá aí pé de mamão pé de mamão mas é isso aí gente estamos aí Gaúcho e Paraná tamo junto é nóis tá aí Tchau.